Passa tudo, passa tanto na bebê Só essa saudade que não passa Passa cada aval, chacina, bebê Só essa saudade que não passa É que que te recordei sem reclame Volto tudo pra te ver No verter, lendo a mente até pausar Em você, vivo assim fora do ar No verter, lendo a mente até pausar Passa tudo, passa tanto na bebê Só essa saudade que não passa Passa cada aval, chacina, bebê Só essa saudade que não passa É que que te recordei sem reclame Volto tudo pra te ver No verter, lendo a mente até pausar Em você, vivo assim fora do ar No verter, lendo a mente até pausar